Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Gente, hoje eu vou estar fazendo uma sobremesa deliciosa de biscoito, com biscoito, tá bom? Aqui eu vou estar usando um pacote e meio de biscoito maisena, ó, quebrar assim pequenininho. Vou usar uma caixinha de leite condensado, apenas esses dois ingredientes, tá bom? Fica uma delícia. Deixa eu cortar aqui, fica aí, eu vou cortar aqui dentro do leitificador. Ó. Tirar esse biscoito pra cá. Vai estar colocando o leite condensado, ó. Ó, uma caixinha. E vamos bater, viu, gente? Gente, no início vai dar um pouco de dificuldade, mas depois tem que misturar tudo, gente. Fica só o outro, tá? Pronto. Agora aqui deixa eu pôr aqui pra bater. Sobremesa com apenas dois ingredientes. Aí vamos bater devagarinho, devagarinho, depois a gente pega uma travessinha pra gente estar colocando. Gente, bati, ó como eu fiquei cremoso, ó. Agora aqui a gente vai estar colocando a travessinha, eu vou levar à geladeira, tá? Pra gelar. E daqui a pouco... Ó, deixa eu tirar aqui. Daqui a pouco a gente volta pra estar provando essa delícia, viu, gente? Então, até já. Pronto, olha, gente, tá bem geladinho. Olha que delícia, cremosidade que fica, ó. Uma sobremesa com apenas dois ingredientes, tá? Agora vamos provar. Hum... Que delícia, viu, gente? Provar mais um pouquinho. Hum... Nossa, mas tá muito bom. Hum... Que delícia, tá? Hum, maravilha, viu? Super recomendo, tá bom, gente? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço. E o meu muito obrigada, tá, gente? Não se esqueça. Se inscreva no canal. Dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá? Tchau, gente. Tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.